Fazer este curso do ICF, um curso de coaching, para mim serve como reforço da opinião que eu já tinha de que fazer coaching é uma coisa séria e que precisa de uma estrutura e que precisa de uma metodologia que permita maximizar os resultados que nós pretendemos em termos de melhorar as pessoas Gostaria de partilhar convosco que o curso está a ser muito útil, uma primeira fase, uma perspectiva de distinguir o que é o coaching e o que não é coaching Nós no mercado temos muita oferta e efetivamente nem sempre segue aquilo que é defendido pelo ICF, que é no fundo a base do curso aqui da SEGOC e o trabalhar as outras competências, de forma como está a ser apresentada e da forma como está a ser explorada, dá-nos outro manancial para podermos efetivamente perceber em primeiro lugar o que é uma solução de coaching, o que é que esta ferramenta pode fazer quer do ponto de vista dos nossos quadros de empresas como também enquanto metodologia empresarial e nesse aspecto está a ser muito produtivo, portanto vou retirar daqui com certeza uma aprendizagem muito útil para o futuro Esse curso foi muito importante para mim, para ampliar um pouco o meu conhecimento e certificar de algumas coisas que eu já sabia que era o caminho certo e foi um mind-blowing na minha cabeça porque tinha um conceito e ele se transformou em outro e foi uma experiência, e tem sido uma experiência fantástica e que vai abrir muitas portas para mim em questões profissionais Eu estou a adorar a experiência, pelo grupo que acho que é fabuloso, pelo Paulo Martins que de facto tem uma capacidade de impacto sobre nós e de transmitir o que é realmente a essência do coaching que é muito valiosa e portanto para mim está-se a revisitar um lugar que eu já vi, mas com um outro olhar, com uma outra profundidade por isso só tenho a agradecer, muito obrigada Música Música